De cada vez, vamos lá Calma, calma, calma Calma, calma, calma É muito someado isso aqui, não espera, mano Muito conveniente someado, maluco Seguinte, o que vai acontecer hoje? Vai ser, mano, não vai ser nem muito difícil É básico, simples e direto O João Caetano com bebida, acabou Desafios, se a gente vai, vai ser bom, vai ser legal, vai ser interessante, vai ser da hora A gente vai decidir junto que a gente vai ver, tá? Eu vou dar as opções aqui Eu dei uma olhadinha, mas tipo assim Aparentemente não tem uma série nova exatamente Mas tem coisas que a gente pode ver aqui Então acho que tá de boa Então acho que dá Talvez é o clássico Eu vou só, tipo, abre a votação Pode ser, pode ser, pode ser Mas basicamente Teve um caso lá De que o João Caetano foi morar no interior com a avó dele Que é tipo, meio pobre assim Nem a avó, acho que é a tia, né? Alguma coisa assim, mano E levou o irmão pra, tipo assim, ó É aqui que é a vida real Vamos viver como pobres pra você entender aqui, ó É a tia E dá pra gente continuar Dá pra continuar Que é isso aqui, ó A gente não continua isso aqui Eles estavam aqui na casa Dá pra gente ver Ou a gente pode pegar uma nova A partir daqui também Isso aqui que, ó Tipo, é um negócio meio não interessante assim Sacou? Eu quero que vocês escolham O que vocês querem Esse aqui, tipo, é meio tritinho de Ah, ficar com a menina Pedi a autorização pra ficar com a minha irmã Flagrei o Taz Tudo Taz tudo indo com a minha irmã Tá ligado? Um negócio assim Não sei Não me deu tanta vontade Tá ligado? Eu vou dar um resumo Pra quem não viu as partes passadas, tá? Mas basicamente O João Caetano Ele ficou puto com o Gabriel Tá? O João Caetano, né? Esse cara aqui é o dono do canal Ficou puto com o Gabriel Que é o irmãozinho dele Por que ficou puto? Porque o Gabriel tá muito desumilde Vou dar um resuminho aqui Vou dar um resuminho aqui Resuma Resuma rápido Resuma rápido Ele estava numa casa mais humilde e tal Não sei, de amigo, de família Não importa E o irmão do João Caetano Eu vou mostrar aqui, ó Estava reclamando muito Estava reclamando muito aqui, ó Você acostumou a ter um ar-condicionado? Eu acostumei a ter um ar, tá ligado? Ó, estava reclamando que não tinha ar-condicionado Tipo, mano, eu não tô querendo pagar Tipo, de desumilde Nem de chato, tá ligado? Ó, não quer pagar desumilde Mas é que querendo ou não Tipo, nossa realidade é outra A realidade é outra, tá ligado? Aí reclamou aqui do chuveiro Que a gente tinha água quente Acabou de um montão de coisa Só que, tipo Tem muito barulho às vezes lá fora Ó, reclamou do barulho Porque, pô, ele veio num condomínio fechado, né, mano? Condomínio fechadinho Não passa carro nem nada E aí, pô, o que o João Caetano fez? O João Caetano ficou puto Ficou puto com o irmão Ficou puto com o irmão Tá Eu vou pensar sobre o seu pedido, tá? Ele queria ir embora Ele queria ir pra casa de recola dele E ele falou, pô, tá muito desumilde Meu irmão, ó Ó lá Tá puto, ele tá puto, mano Aí eu vou até explicar pro amigo dele, ó Ou seja, Gabriel que, pô, tem um estilo de vida legal, assim Do nada, vai pra uma casa, tipo, mais humilde E reclamou, tipo, pô, aqui não tem acontecido nada A água tá gelada E ele falou, mano, quer saber? Ele vai passar na... A viver com a minha tia Que é a pessoa talvez mais humilde que eu conheço Foi isso É isso Basicamente isso E aí a gente tá acompanhando a saga deles Na casa da tia É uma tia pobre Ele mesmo falou isso aqui A tia pobre dele A gente parou nesse negócio aqui, ó Fiz o Gabriel e jantar o cocô de cachorro pela primeira vez Como se fosse um negócio mais de... Uou Mais de pobre do mundo Isso não é nem coisa de pobre, mano Isso é coisa normal Qualquer pessoa limpa o cocô de cachorro Faz nem sentido ainda Tudo bem, tudo bem Rico, mano Rico limpa o cocô do próprio cachorro? Acho que sim, né, mano? Não é não? Acho que sim, cara Mas beleza Caraca Mano, é coisa de todo jogo Eu adoro colocar muita edição pesada Tum, 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 tum No começo do vídeo Eu prometo que vai melhorar depois Eu vou tomar um shot por causa disso aqui, velho Faz isso, velho Eu não sei como ele consegue dormir tanto, velho Olha, Paulinho A gente precisa fazer alguma coisa O objetivo de eu ter trazido o Gabriel aqui É pra ele aprender uma lição Pra ele aprender que... Mano, já falei A lição É uma palavra que não faz sentido Ó, a lição, ó A lição parece aqui, não parece? Não parece tipo a lição? Eu não consigo separar, tipo, o A do lição É muito difícil Muito difícil Que ele precisa dar valor às coisas que ele tem Agora, se ele ficar só o dia inteiro trancado no quarto Igual ele faz lá em casa, em Londrina Não vai adiantar nada ter vindo ficar aqui Tá, mas pera Qual é a sua ideia? O que você quer fazer com o Gabriel? Eu não sei Deixa eu ver o que ele tá fazendo de importante pra... O que ele tá no que é que, tipo, ó Você tem que se sentir... Tem que ficar pobre Tem que se sentir pobre, pô Porque dormir e todo mundo dorme Sabe? Tem coisa que só pobre faz Pera aí, irmão Você tá trancado, hein? Oi Oi Bom E aí, Tom? Mano, a porta... A porta tava aberta Eles falando altão É óbvio que o Gabriel escuta O lado? Tô Óbvio, mano É muito óbvio Fazendo o quê? Um trabalho de escola Ah, é? Uhum Hum, tô vendo Um trabalho chamado... Gigaflagens? Invertou com... Gabriel Que que eu falo, é? Quarto, cara Vai fazer alguma coisa de útil? Ah, não Tô cansado, velho Meu Deus do céu Tá cansado? Entendi Beleza Já viu, mãe? Seguiu a recap? Não, a gente não viu, não Esse aqui é novo Esse aqui é o Gabriel Juntando cocô do cachorro Então descansa aí do nada Valeu Fica fazendo nada aí Mano do céu Olha, o Gabriel, gente É um cara muito preguiçoso Nem o... Mano, a gente não viu, cara A gente viu dessa série Só que a gente viu metade, metade, pô A gente viu metade, mano Não, é impossível Mano, é impossível, cara Qual que... Da onde que a gente não viu, então? A gente viu tudo isso aqui? A gente não viu tudo A gente deve ter cortado por lá de alguma parte, não foi? Acho que foi isso Não, a gente pode ir pro próximo Tudo bem Pode ir pro próximo, relaxa Tá bom, então esquece Vamos continuar pro próximo aqui Um amigo maluco de infância apareceu depois de anos Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Desculpa, gente Vai lá Meu Deus do céu, mano Não é possível, cara Esse cara não desiste, não? Pelo amor de Deus Gente, vocês não tão ligado No que tá acontecendo agora Esse cara tá me perseguindo, velho É um amigo meu das antigas Ele vacilou comigo muito E agora ele tá aqui Tá arrependido Quer falar comigo Por que será, né? Porque tem grana agora, né? Mano, eu vou tomar um shot pelo dinheiro É crime? Não, né? É crime isso aqui Quer dizer, isso aqui é crime É crime, né? Stalking? É crime, Stalking? Acho que é, né? Tem que fazer alguma coisa Depende da forma, talvez Meu tia Ele não sai daí da frente? Você pode fazer um favor pra mim De mandar ele embora, por favor? Mandar ele embora? É, desculpa Eu sei que é chato pra senhora Mas tá incomodando Não tá Mas eu também A tia não sabe nem mentir, né? Ela falou Joãozinho não tá Meu carro tá ali na frente Aí é foda, mano E ele tá cheio de vídeo fazendo no canal Eu já saí falar com ele Tia Você falou pra ele que eu não tá Ele sabe que eu tô aqui Que eu não tá Você tem que falar pra ele Que eu não quero conversar com ele Fala assim Fala Ele não quer conversar com você Tá? Galera Preciso da ajuda de vocês, velho Matinho, você? Que isso? Pera, eu acho que a música tá muito alta Deixa eu baixar um pouquinho O volume da... Baixei um pouquinho Tô fazendo a máquina Tô prim Se você tivesse um amigo Que vacilou com você muito Tipo... Eu não posso falar o que ele fez O que você faria no chat? Um amigo vacilou com vocês muito Mas não pode falar o que você fez Falaria com ele ou não? Seja sincero Como é que a gente vai saber Que realmente foi uma vacilação enorme Irmão Vocês... Eu deveria bolar Pegou sua mãe Pegou sua mãe Nesse nível Você falaria com ele de novo ou não? Muito Tipo assim... Eu não sou muito parâmetro Porque eu mestreava isso com qualquer coisa Mas, mano... Para que você vai ficar guardando a mão? Vamos falar ali Vamos falar ali Ele é muito legal, mano Você é amigo dele, né? Você é amigo dele Inclusive Você colocou ele pra dentro Lá em Londrina, né? Você não mora mais lá Você tá morando no AP Gente, olha O Gabriel é tão meu irmão Que ele tá botando esse cara pra dentro da minha casa lá em Londrina E ele tá gravando um vídeo Que o Gabriel pegou mais de 100 mil views É isso que ele quer Ele tá aqui porque ele quer view no YouTube É isso que ele quer Eu também tô aqui porque eu quero view no YouTube, mano É isso aí Quem não quer view, né, mano? O jogo é tanto É fazendo... Farmando a tia pobre por view também, mano Faz parte, pô Ninguém tá errado nessa história, cara Ah, boa Pô, você tá ficando mais velho, mano Ele me levou no shopping E comprou um monte de coisa pra mim, velho Ele fala isso E dá um sorrisinho depois Na carinha dele, mano Ele me levou no shopping e comprou um monte de coisa pra mim, velho Ah, mas ele te comprou, então Mano, é carinha, é carinha dele, né Mas é sério, agora é papo reto mesmo Pô, você tá ficando mais velho, mano É, tá na hora de perdoar, né, cara É verdade É, mano É, conversa com o cara, troca uma ideia Você tem 26 anos na cara, velho Gente Olha, eu sempre falo pra vocês sobre perdão E eu... E eu... Eu tenho que dar exemplo também Eu tenho que perdoar True, true Eu vou falar como ele, tá? Claro Mas perdoar é diferente de viver Que isso, velho? Vamos comigo, caso ele queira bater em mim Porque esse cara é gigantesco Caraca Vai entrar só pra bater no jocueta, meu porra Oi Mano, vamos trocar uma ideia, velho Tá, vamos trocar uma ideia E aí? Beleza? Não, não precisa entrar não Fica aí Pô, ele é grande mesmo Na moral, mano Vamos trocar uma ideia de boa, pô Entendeu? Mano, é muito foda Tipo assim, vamos trocar ideia de boa, né Tranquilo Só que o nome do título é Um amigo maluco de infância Chamou o cara de maluco no título, cara Eu também não vou ficar me humilhando, né, pô Já ajudei tua tia Já vim aqui na moral, tá ligado? E aí tá difícil falar contigo, mano Olha Eu te perdoo Ele não tem persco É que ele é muito forte Eu te perdoo Oxi Oxi Teve um tom de fundo É rápido Mano, ele falou que eu não ia perdoar Demorou um minuto pra conversar o jogo Ele falou nada Mas te perdoar não significa Que eu quero que você venha aqui E converse comigo E frequente o mesmo lugar que eu A nossa amizade já foi Tinha que ser Entendeu? Pensasse antes Antes de ter feito aquilo Que amigo de verdade não faz isso Entendeu? E eu só não te dou um tapa na cara Porque você é gigantesco Se não, ó Eu daria Pô, João Mano, eu não vou ficar me humilhando Como eu já te falei Eu errei, pedi perdão Tô mostrando o coração que eu tenho agora, tá? Tru Vim de bom coração Eu não sei o que ele fez Alguém sabe, mano Eu já que eu tô mostrando esse vídeo Eu não sei agora, mano Mas tá difícil, meu irmão Eu vou embora, tá? Eu vou embora Não tem condição de conversar contigo E é isso aí Caraca, mano Agora que eu vi que o número da casa mudou Olha isso Olha, era 2220B Só que dá pra ver que começava com 1 Mudou o número da casa, mano? Era 10 alguma coisa Caraca, mudou Saberiam que podia fazer isso Pode mudar? Beleza Vou embora, hein Cara Tá Tá bom Olha, eu não vou voltar, hein, João Tá bom Tá avisando Tô falando a verdade, hein Tá bom, porra Tá bom Falou Eu lá Já vou, hein, João Vai logo, cara Você quer ajuda, ó Ajuda Foi boa, foi boa Mano, eu vou tomar um shot Porque foi uma das poucas vezes Que eu consegui rir com O vídeo de João Caetano Pela piada Foi boa, foi boa, foi boa Bom, velho É uma piada, né, mas sim História de verdade? É de verdade, de verdade É de verdade Gostaram? Tá boa Ajuda pra você aqui, ó Toma Vai lá Falou Tamo junto Abraço Ô Paulinho Já aguarda aquele carro ali da frente? Bota aqui na garagem da minha tia Porque As pessoas só vão me achar desse jeito Tá bom Deixa ele sair primeiro Porque senão ele vai me pegar sozinho É assim que os leão É assim que os leão fazem Paulinho, você é o cara que gosta Que te pega sozinho Para com isso Qual é, João Caetano? É ele Gente, olha Se eu contasse pra vocês o motivo Vocês iriam ficar tão Quanto eu Mas Mas conta, mano Meu Deus do céu, cara Não deve nunca nem ter nada, mano Mas eu vou deixar isso pra depois Isso Nossa, brother Isso já passou No passado, morreu Então, já passou No passado, morreu Porque não pode contar ainda Onde já passou, já morreu Agora ele foi embora E o objetivo do vídeo não é esse, tá? O objetivo do vídeo é outro E eu já já vou falar pra vocês Joãozinho, olha aqui O que você comprou pra tia Nas compras passadas A tia tava precisando E olha aqui a geladeira também Olha Cara, olha a geladeira cheia, tia Olha o que você comprou pra tia Nossa Mano, é maior do que o cara dela Mano, nem 1kg, mano Nunca vi isso, menino Maionese Ai, a tia adora Essa maionese, Joãozinho Essa maionese é boa, né? Suco Que legal, tia Eu fico feliz de poder ajudar, sabe? Ô, meu deus Gente, pra quem não sabe Essa minha tia Mano, uma pergunta Eu já vi muito vídeo de João Caetano Mas tem um efeito sonoro Que ele tá sempre colocando em todo vídeo Que é esse Hum, tem Eu dou um sininho depois Isso aqui, ó Fico feliz de poder ajudar Tá vendo esse sininho? Hum, tem Por quê? Todo vídeo tem agora, mano Todo vídeo tem Essa maionese é boa, né? Suco Que legal, tia Eu fico feliz de poder ajudar Mano, o que é isso, cara? É da música, mano? É possível É que todo vídeo tem, mano Eu vou ficar anotando agora Eu não consigo não anotar Isso aqui é foda Sabe? Ô, meu deus Gente, pra quem não sabe Essa minha tia Silmara É a irmã mais velha da minha mãe E ela sempre ajudou a gente No passado Eles ajudavam muito a gente, né, tia? Dividiu a cesta básica com a gente Verdade Hoje eu consigo retribuir, né? De novo, cara Mano Essa aí Mano, eu vou colocar um shot pro sino agora Não é possível esse sino Dá muito estranho Sempre tem sino, cara Eu vou tirar o cringe Vou colocar o sino Verdade Um pouco pelo menos Do que vocês fizeram pra gente no passado E olha, Joãozinho E sempre Deus manda você aqui Quando as coisas estão acabando Sério? Deus manda você aqui, Joãozinho Ah, que legal Pra ajudar a tia, viu? Que massa Olha, eu espero que eu possa fazer mais diferença ainda na vida de vocês Infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo, sabe, tia? Porque se a gente for ajudar todo mundo que pede ajuda Nossa, ferrou Perfeição do ano, fechou de novo, cara Não tem como Fechou de novo Mas a gente ajuda principalmente aqueles que estavam junto com a gente Quando a gente precisava Mas não é possível Não é possível, cara Não vou conseguir ver Não vou conseguir ver o vídeo Não vai dar pra ver Não é... Mano, não faz sentido Não faz sentido, cara Não faz sentido isso Você é uma dessas pessoas Obrigada, Joãozinho Eu só tenho que agradecer A tia também... Oh, meu Deus A tia também fica muito feliz Por tudo que você tem dado pra tia, Joãozinho Você tem sido um anjo na vida da tia Que bom Que eu tenho sido... Eu acho que estão batendo no portão, tia Eu atendo Atende lá Eu vou atender, tá? O meu amigo maluco dele Tem um velhinho aí no portão Pedindo uma ajuda Você ajuda tanto a tia Você não tem uns 10zão pra dar pra ele? Porra, mano Dá logo uns 500 reais, mano Porra, 10zão é foda pro João Caetano João Caetano... Você tem nada Ele pisca e ganha Por que ele ganha isso? Eu não sei Ele tá precisando É bait, é bait, João Caetano Eu achei que ele ia comprar alguma coisa É bait, mano Nossa É um senhor bem velhinho Bem velhinho? Cabelo branco? Cabelo branco, assim De barbinha Mas você conhece? Ele é vizinho aqui? Não Não? Isso, não Ele tá precisando de ajuda Será que ele tem pix, tia? Porque eu não ando com dinheiro hoje em dia Eu acho que deve ter Nossa, olha Ele é bem velhinho Vamos lá comigo, Paulinho Nossa Cabelo branco, meu Olha que fofinho, gente Não, não, não Não é o que eu tô pensando Não, não, não Pô, o casaco da Nike O tênis mó caro da Nike A gente ajuda sim Vai lá Boa tarde, tudo bem? Você vai ter um bajulha pra mim, dá? A cara dele, cara Por que que virou a câmera assim? Sai, gato Mano, o gato fica subindo aqui, cara Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Mano, tinha uma criança ali, cara Oxi Só um minutinho Que criança? Mano, será que ela vai ser personagem ou ela vai sumir? Nossa, não sei agora Só um minutinho Só um minutinho Não é possível Não, não é possível Ele acha que eu sou trouxa Vai lá ver o velhinho Vai lá ver o velhinho Vai lá Vai lá ver o velhinho Não, esse cara acha que eu sou trouxa Mano, ele tá fazendo tudo isso só pra aparecer no vídeo, gente Não, ele tá fazendo tudo isso Vai lá ver, vai lá ver Vai lá ver o velhinho Vai lá conversar com ele Então o cara tá nem ouvindo não, né? Beleza Vai lá, cara Que medo Mano, gente Esse cara Ele tá fazendo de tudo isso só pra aparecer no vídeo Só porque sabe que eu tô gravando tudo E aí ele quer Mas vamos fazer o seguinte Não tá nem aparecendo É uma máscara, porra Gente, vamos entrar na brincadeira dele? Vamos fazer de tudo isso? Vamos pagar de louco Vamos fingir que a gente tá acreditando que é um velhinho, tá? Não, mano Não tem nem como acreditar, mano Opa Tudo bem Tocou E não, Diego Mano, essa é a legenda, cara Eu vou se ferrar Tocou, tocou Caramba Tá frio, né? A pessoa não quer tomar um café com a gente? Ah, vamos que eu tô com a dor nas costas aqui também, sabe? É Caramba, aquele carro preto ali Nossa, parece que eu já vim em algum lugar É bonito, né? É de gente rica, né, meu filho? Eu tenho condições pra isso? É? Sim Entra aí então, senhorzinho Vai, entra aí Gringi na escalça Ô, coitadinho Desse senhorzinho Olha É, caramba É Pode ser entrando Pode entrar Pode entrar Pode entrar A que ponto a pessoa chega Que velhinho feio, mano A que ponto a pessoa chega pra... Sabe que tem uns 80 anos? Não é possível, velho Que? Caramba, velho Gabrião, é o Juan O Juan é o Juan Mano, não... Não, é foda conseguir levar sério essa parada, mano, não tem como Eu... Mano, não dá, mano Eu tento... Meu Deus, não é possível Você tá de sacanagem Não, para Não é possível Por que seria bom, velho? Meu Deus do céu E aí? Conversando com ele já, tia? Tô, tô conversando com ele, com o senhorzinho aí Qual o seu nome? Ninguém questiona que ele não tem olho, mano Ninguém questiona que ele não tem olho, mano Como é que ele entrou com ele? Juarez? Você é vizinho aqui? Qual o número da casa que você mora? Quase a doze Doze? Mano, a casa dela é tipo 2.800 A dele é doze, caraca Doze? Qual que é a sua, tia? A minha é... Nossa Oxe, gente, mas a gente viu Acabei de dar spoiler da casa que ela censurou Caramba, você tá no doze São duas mil casas pra trás Caramba, bicho, você andou, hein? Não, meu sonho é sim Doze, igual o senhor Ter tanta energia, caramba Nossa Mas e aí, o que aconteceu? Não saiu a aposentadoria? Não, tá difícil, né? Tá tudo difícil Mano, você... O cara precisa de ajuda pra conseguir 10 reais Mas ele tava com uma BMW ali atrás, estacionado Porque ele chegou de carro, mano E aí eu vi, né? Aqueles carros de gente rica ali E aí, Deus tocou no meu coração por vir aqui, né? É Você tem alguma coisa pra ajudar? Tinha alguma moedinha? Qualquer coisa Ai, eu tenho ali... Eu só tenho Pix, moço Eu tenho um real ali guardado Já ajuda, né, moço? Não, não, não Na extra 10 tá amassado Mano, meu cabelo tá muito na minha cara Tá muito chato, peraí, deixa eu... Deixa mais a minha tuquinha assim Tá, agora tá melhor O que que tá amassado, mano? O que que tá amassado? O que que tá amassado? O velho tá amassado Mano, ele amassou, mano O nariz, agora que eu tô vendo Tem um buraco, mano Posso, Ju? Tá chorando, né, moço? Ele tá chorando Você tá chorando? É óbvio que tá chorando Vocês estão dando risada dele, né, véi? Onde você viu se é a atitude de fazer, Ju? É... Pega lá um realzinho, tio Vamos pegar, Joãozinho Mano, todo mundo rindo Cagou já pro negócio todo Já cagou Desculpa, desculpa Desculpa Então, a gente vai ajudar como pode, cara É porque eu não ando com dinheiro mais Mano, tira o globo por lá Eu tenho um realzinho pra dar pro senhor É o único que eu tenho Então tá... Caramba Deixa eu ver o seu dedo Aqui? Você tem um anel de diamante, cara? É bijuteria, né? Bijuteria? Porra, tá Ele brilha dessa forma aí, mano Acho que não Ah, entendi Ah, mas vende esse anel então pra você comprar? Não, mas não vale A bijuteria deve validar Ah, entendi Esse bijuteria tá muito real pro meu gosto, sabia? Mano, tem muito tum tum Hummm De fundo, cara Vou tomar um shot Não, tá não Quantos anos o senhor tem, senhor? 78 Nossa 78 Eu tô com 56 Será que eu vou chegar lá? Hum Você tá com 56, tia? Você é nova pra caramba ainda Pois é, mas olha Passa rápido, gente Olha, 76 anos o senhorzinho tem Mas pela cara já tá com o pé na cova, né, tia? Pois é, tá bem de idade Caraca, já acordou Ah, já aceitou a Jesus pra ir pro céu? Já, já Ah, então pronto Que bom Então tá, já tá Que benção Graças a Deus Então, Joãozinho Meio caminhonado Vê, vai morrer todo mundo feliz Mas bom, então é isso, cara A gente já fez ajuda aqui Mano, os caras falam, mano Pro velho Acho que a gente vai agora passar um tempo em família Já tá pra morrer já Tudo certo pra eu ser Que dê tudo Que você consiga um dinheirinho aí pra ajudar Beleza? Tá bom Tá bom? Então tchau Cara, na verdade Eu não sou nenhum senhorzinho Sou eu, Juan Juan? Juan? Mano, isso foi um plot twist, cara Ah, Gabriel A gente falou que era Juan Meu Deus Inacreditável Eu achei que era o velhinho mesmo Pode ir lá Mano, por que que... Caramba, que susto Mano, foi o único modo de eu entrar aqui dentro E conversar contigo Por mais de dois minutos sem ser tratado Dá um cocô, tá ligado? Ai, gato Para de me arranhar, bro Para de me arranhar, bro Desculpa, gente Eu não tava achando muito que era um senhor de idade Eu achei, velho Caramba O plot foi bom Que... legal Curtiu? Curti? Olha, mano Pra mim, você tá desesperado Você tá fazendo isso Só porque você sabe que eu gravo vídeo E você quer aparecer Pra mim, você não quer mais a minha amizade Pra mim, você só quer aparecer no meu canal Pra você fazer vídeo também Porque eu vi que você foi lá gravar vídeo com o Gabriel Na verdade, eu fui lá tentar te encontrar Entendeu? E tentei invadir tua casa Tu não tava lá Pera, o que que ele falou? Tentei invadir sua casa? Eu fui lá tentar te encontrar Entendeu? E tentei invadir tua casa Tu não tava lá Ninguém me recebeu O Gabriel me recebeu A gente jogou um Fortnite Foi mó da hora Cara, eu vou de AK Jogou Fortnite, mano Mano, não consigo contato contigo Vou na tua casa e tu não tá lá Tô bloqueado no WhatsApp Não sei o que que eu faço Tá ligado? Uma coisa, você não falou que ia desistir? Por que que você não desistiu já, cara? Ah, mano É possível, cara O cara já falou que não quer Não quer, não quer, mano Ele já te pegou do outro Mas isso tem um ditado Bom, sabe? Eles nunca existem Sim, entendeu? Eu tô perseverando Que ditado monstro Se eu tivesse sendo falso Eu já tinha desistido Entendeu? Mas ele pode ser só interesseiro também, porra Desistido Olha, mano, desculpa Gabriel Frazes Admino a sua coragem A sua persistência Mas eu não quero te ver na minha frente Você entendeu isso que eu tô te falando? Coragem, persistência e caragem de pau, né? Do que ele fez Você pode, por favor, ir embora? Cara, tá bom Eu desisto Agora eu desisto de verdade Não tem condições Eu assino com o número do chat Valeu, Luiz Tia, obrigado Obrigada, Juan Desculpa qualquer coisa Eu sou e você também, viu, Juan? Tchau Tchau Eu vou, levo você até o portão Não, daqui tá bom, pô Vai lá Vai ser o caminho Eu só tô querendo te dizer, mano Que olha, presta atenção, Juan A gente era grandes amigos, entende? Sim, mano É por isso que eu tô persistindo Olha, mas você É muito mais do que só te perdoar, mano Entendeu? Eu olho pra sua cara e eu lembro do que você fez, entende? Então eu preciso de... Mano Eu já te perdoei Ô, quer saber? Eu não vou ver esse episódio, não Foi o maior filler Que a gente nunca nem vai descobrir o que o cara fez, mano Foi um episódio de 15 minutos de filler Que a gente nem sabe o que ele fez Ele só entrou Daquele sketch lá do coisa Ah, mano Eu caguei pra isso aqui Eu vou pra próxima logo Não sei É totalmente filler Porque tanto faz Tipo, isso é um negocinho só E depois que volta ao normal, tá ligado? Depois que volta aqui Eu quero ver Eu quero ver o João Quê tá no quebrão da TV antiga da tia pobre, mano Eu quero a Lorde Isso aqui foi um filler, mano Tudo bem Foi só pra esquentar Foi só pra esquentar Só pra esquentar É, sério Mó tanto faz, mano Vamos direto aqui pra próxima Eu quero ver isso aqui Eu quero ver o Gabriel pegador de fã Pegando as menininha aqui Esse que vai ser bom, mano Cadê o episódio de canon, então? Exatamente Tá, vamos lá Então... É, a gente vai ver isso aqui Só que eu não achei legal isso aqui Foi meio tanto faz Eu quero ver Esse aqui Que é o João Quê tá no quebrando a tia Não Quebrando a TV antiga da tia pobre Tia que não tinha condições Ele pegou a TV A TV, tipo, pô Mó véia Que o pai da tia deu pra ela Tipo, uma lembrança e tal E ele quebrou com o martelo Despedaçou toda a história Que a TV tinha Acabou, mano Jesus Isso aqui é muito caso de voo Olha, isso aqui é muito caso de voo, mano Isso aqui não tem como não Nem falo que esse personagem vai voltar, cara Mano, o personagem Que personagem Bosta, mano Meu Deus Eu não quero que ele venha, mano Irmão, vai embora Você dormiu aqui na frente Mano Mano, o cara é O cara é muito O cara é maluco mesmo Dormiu no gramado, velho Pô, tá chovendo pra caramba aqui Tá começando a chover Eu vou gripar, velho Tá bom Mas eu já falei Era pra você estar em casa já Essas horas Tá, mano Mas eu persisti Tá ligado Eu dormi aqui essa noite Tá, mano Mano Por que tem esse efeito na cara do nada, mano? Não, mano, não abre aí Tá começando a chover Eu vou gripar, mano Vou ficar doente Por favor Por favor Entra na sua barraca Fica dentro do seu carro Mas aqui dentro você não vai entrar, entendeu? Vai embora, pelo amor de Deus Me deixe mais, mano Caraca, Juquetel Cara, é maluco Mano, não é possível Cara, velho Pô, pior que o cara é chatão, meu Não é possível, velho Acho que você tem que abrir Hã? Acho que você tem que abrir Ah, só porque é teu amiguinho, né? Seu vacilão Você tem que estar do lado do teu irmão É, mano Ele... Mano, eu passei o motivo Falou mesmo É isso aí, isso aí, mano Eu gostei Você sabe o motivo? Não Mas se o João tá bravo Teu irmão nunca vai ficar bravo com nada Se ele tá bravo com alguma coisa É com razão É algo pessoal, né? Exatamente, mano Se eu tô bravo com ele É porque alguma coisa séria ele fez Sim, sim Porque ele não fala pra gente o que é Porque é pesado Fala Fala o que ele fez, bro Talvez uma hora eu conte Tá, mas enfim Mas não liga pra ele, não, mano Ele não para de gritar, velho Como é que eu vou me concentrar na outra coisa? Ah, sei lá, mano Vamos assistir uma TV Uma TV? É Boa, pode ser, então Voltei O que é que é hoje? E o cara ficou lá sozinho Pegando chuva É isso aí, tem que sofrer, mesmo Hoje é quarta? Quinta? Sei lá, tia, hoje? Será que tem bagulho animado lá? Desenho? Tio! Como é que liga essa TV aqui? Não liga, pia Essa televisão não liga não Ah, o tio Esse aqui é o marido da tia, né? Óbvio Não? Não Como assim? Aí já foi mais dois meses Que foi com a fita Sério? Tá queimada? Tá queimada, joia Tá queimada, Joãozinho Ela estragou do nada Esquentava no verão A gente tava assistindo De repente Ela sumia Isso faz o que é? Uns seis meses por aí Que não funciona mais, Joãozinho Sério? Verdade Mas o tio não compraram outra, tia? Ah Eu só compro uma outra, né? Por que você tá morando na rua? Compre uma casa, mendigo Meu Deus Você tá passando calor? Compre um acondicionado Mano, os caras não pensam Tem que ter dinheiro A tia não tem Pra falar a verdade Sério? É caro uma televisão dessa, Joãozinho Ah, é? Eu não sei nem quanto tá, né? A maioria Eu vou tentar consertar ela Eu vou tentar consertar ela Eu acho que ainda tem jeito Você sabe o que tá? Eu dou um jeito Eu dou um jeito em tudo Ah, meu Deus Fô, fô, foi isso aí Ele tá ali ainda? Ah, não é possível Mano Que raiva desse moleque Olha, eu cansei, mano Jura Eu cansei Irmão, vai embora Mano Tá começando a chover aqui Eu vou ficar doente, na moral, irmão Dá aí, mano Sua saúde, dá aí Pegar a chuva Tenta ser, pelo menos ser humano, mano Mano, o carro dele O carro dele tá estacionado atrás, mano Não faz nem sentido Essa apelação O carro dele tá estacionado É só ele entrar no carro É só entrar no carro dele Que tá atrás dele, tá? Do outro lado da rua Literalmente, só uma travessada Três metros Na moral Ô, João Deixa ele entrar, mano Tá chovendo também, velho Pelo menos até a chuva passar, irmão Na moral Tá bom Tá bom Só porque você teve a cara de pau De dormir aqui na frente Hoje eu vou deixar você entrar Mas eu quero que você fique muito claro Que isso não é um perdão Quer dizer, eu te perdoo Mas eu não quero você como meu amigo Não Você entendeu? Não, de boa, de boa Já é um começo Pelo menos eu não pego chuva aqui, tá ligado? Falei que o negócio da barraqueta dá certo É Vai logo, entra aí Vai Entra, Gabriel Fazendo um almocinho Não sei que chuva também Pra gente, tio Vocês vão ver que nenhum momento do vídeo vai chover Ô, João A tia vai fazer, ó Nenhuma momento do vídeo vai chover Uma maionese Já cozinhei a batata Vou fazer salada de repolho Arroz E o tio vai assar uma carne lá fora Ê, coisa boa Carna assada pra gente Pra vocês almoçarem Da hora, da hora Então tá bom Vou fechar por aqui Pra incomodar você Pode, eu vou continuar com o meu almoço aqui então Beleza, beleza Tá, beleza Ok Oi Ô, liga essa TV aí pra gente assistir um filme, pô Meu Deus, mano O cara já chegou sendo um chato pra caramba Sentou no sofá Já meteu o bração aqui no sofá inteiro Já ordenou pra colocar um filme Mano Esse cara é muito Não dá Essa eu acho que é a mais que eu não gosto Tá Então Era exatamente sobre isso que eu ia falar Essa TV que não tá pegando Tá queimada Já faz mais de dois meses Cara, o jogador não nem falou nada Que ele foi um afogadão Seis Esse efeito Meu Deus Então, o que eu tava pensando Já que essa TV é antiga Vamos quebrar Que susto, brother Esse efeito Mas o problema é que o tio falou que dá pra consertar, né? É, exatamente, João Vai deixar ele sem TV? Então, exatamente Mano Vamos quebrar essa TV O tio falou que consegue consertar Mas ele vai quebrar a TV pra dar uma nova Mas eles poderão ter duas TVs Coloca uma na cozinha Consertada E a TV nova Por que que tem que quebrar? Por que tem que quebrar, mano? Podia ter duas Uma consertada e uma nova Mas vai quebrar Mano, mas já O tio vai chegar assim Finalmente Vou consertar aquela TV Aí pega o negócio lá Se arruma, cola aquela ovinha Pega o martelo Aí chega Tem um pedaço de TV Uma poeira assim Um milhão de pedaços Dividido da TV Que o jogo que eu tô no quebrou Que eu não precisava ter quebrado E, véi Ô, João Às vezes o bagulho pode ter um valor sentimental pra ele Sim, exatamente Quebra o bagulho Bom Você acha que você só quebrar? E eu lembro que desde quando a gente morava em Curitiba ainda A gente vinha aqui Eles estavam com essa TV Sim, então, mano Tá ligado? Tem todo um valor sentimental Só que, né? Tipo Vai quebrar um negócio Só porque Só que não tá ruim Não, essa TV é antiga pra caramba Não, mano Vai ter só um detalhezinho Que falta pra votar O somato Então, só que qual é a minha ideia? Mano, eu tô falando com ele Como se eu fosse meu melhor amigo Pelo amor Até apontou a câmera pra ele Não, mano Vai ter só um detalhezinho Que falta pra votar O somato Então, só que qual é a minha ideia? Mano, eu achei muito Olha, olha se Olha essas micro expressões aqui, mano Ele começa a falar Ele começa a falar, tá vendo? Começa a falar Tá feliz Aí ele olha pra lá Ele olha pra ele Olha a boca dele Ó, já fecha Ele lembra, mano Que que esse moleque tá fazendo aqui, cara? Olha a cara dele Ele já fica puto, mano Ele fica puto só Tô falando com ele como se fosse meu melhor amigo Pelo amor de Deus, galera Não foi literalmente brilho nenhum Mas foi quase literalmente Quase a foto Foi basicamente um brilho só Você sempre fazia com você Você sempre fazia isso com mim Não, não, não Olha, eu vou fazer isso então A gente vai pegar essa TV agora Vai levar ela lá fora Vai amarretar a TV E depois a gente vai Ir lá na loja Comprar uma nova Então quem curtiu essa ideia Já deixa muito like E também se inscreve Toda hora o sino, cara Toda hora o sino Não tem como Se inscreve no canal Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia A gente tá quase chegando a 12 milhões de inscritos Olha, quem quiser se inscrever no canal do Gabriel também Se inscreve lá Gabriel Caetano Não, não vou fazer E Paulinho não tem canal, tá? João, vocês vão levar minha TV? Ah, a gente vai ali fora Aqui, ó Aqui, ó, tia Mano, você tá com uma tela na mão E uma TV O que será que vai acontecer, mano? Só aqui, ó Não faz isso não, Joãozinho Que bom, minha TV E agora eu não tenho mais outra Paulinho, deixa eu morrer Ai, eu consertei Mano, pra que Pra que isso, cara? Pra que esse Essa voz estourada do nada, mano? Pra que, cara? Pra que, mano? Nossa, pra que? Tá correndo Mano, a tia pobre Tia pobre, velha Tá toda velha já Que mora numa casinha muito humilde Tem dinheiro pra comer direito Aí chega lá O afiliado mal bem recebido É ricão Pega a TV e quebra o martelo Tia vai chorar agora Tia chorando de fundo A velha pobre chorando Ah, eu acho que agora Ela tá consertada, né? Ô tio Cara, eu ia consertar Tia a plana Mano Mano, olha lá Meu Deus do céu, cara Ela, tipo Dava pra usar Dava pra usar, mano É porque Foda que o jogo Tem na maior ricola E a galera aqui É a maior pobre, mano Pô, eles vão tentar reusar Vão aproveitar o negócio Vão jogar fora assim do nada, mano Dava pra Sério? Mas é que a tia Destruiu a minha TV Oi, a Joãozinho Mano, a minha câmera gravando Meu TV Fala, fala aqui na câmera Fala Não é assim que arruma, tio? Primeiro tira essa parte e conserta? Mas é com delicadeza Você usou o martelo Você quebrou tudo a tela Mano, que dó, velho Mas o que importa Tá melhor A melhor hora A gente foi lá Atrás de uma TV nova Pra minha filha Bora O tio ficou triste Minha mãe Porque ele tava com Tipo, intenção de arrumar, velho E eu acho que ele ia tentar arrumar É, é porque eles só, tipo Não mostraram que tava tão triste, tá ligado? Porque eles são assim Eles não demonstram quase nada São humildes, né? É, mas... Já que ele fez tanta merda Ele podia pagar essa TV, né? De presente É, é... 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 É, talvez... Então... Tá bom O cara vai comprar amizade com uma TV, mano É isso Engraçado que o cara tá no meu carro, velho Não acreditável Você conseguiu, hein, mano O que você queria O cara insistiu, insistiu, insistiu Dormiu lá na frente É, beleza Vambora então, gente Na esperança de tentar achar alguma coisa aberta Cara, eu tenho muitas opções de TV Só que eu tenho que pensar Na questão da... Da hack da minha tia, né? Que é aquela mesinha onde bota a TV Comprou um hack pra... Ah, não vai caber também, né? Não vai caber Se eu comprar, por exemplo, uma de 60 Não vai caber Não E eu tô até com medo De essa aqui De 50 também não caber, velho O que vocês... Mano, eles tinham que ter medido antes, né, cara? Entendiu, né, velho? Nem tem que parar pra pensar Mano, essa aqui tá top Eu acho que eu vou levar essa aqui, viu? 50 polegadas Eu acho que é essa aqui mesmo Enquanto o cara tá lá Botando a TV na caixa Eu acho que era a última que tinha A gente veio aqui comprar algumas coisinhas Carninha, coca, picanha Pra gente fazer um churrascão hoje na casa do meu tio É um momento bom em família E também, ainda mais, né? Fazer a incrível surpresa da TV nova Eita, tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Beto? Galera, acabamos de chegar aqui na casa do meu tio Veio abrir o portão pra gente Linho percebeu que tem que ir com isso aqui Oi, meninos E aí? Oi, Paulinho Tudo bem? Eu também Oi, Gabriel O Paulinho tá amassado ali, ó Teve o sino de novo? Mano, é foda Tá amassado Bora fazer a surpresa? Engraçado que eu achei que... De novo, senhor, mano Ah, você veio o caminho inteiro conversando com o Juan Pelo jeito você ia esquecer o que aconteceu, né? Não, eu não esqueci, não Eu nunca vou esquecer Ô, tio Acabou Me ajuda a pegar umas coisas aqui no carro Ô, tia, vem cá Tô indo Me ajuda a pegar umas coisas aqui no carro, por favor Tô indo Vou chamar a velha Toda ruim das costas pra... Tô indo Tio, comprei uma carne Pra nós fazer hoje Pra comemorar a vida Tá certo Né? A vida... Tio, tá tudo mal aqui Pra comemorar a vida O cara é mó humilde, pobre Consegue comer direito Quebrou a TV agora Vou comemorar a vida Vambora Vai, vai, meu tio Comprei uma picanhinha É, vamos comemorar É, vamos A ótima vida tá boa Duas picanhas eu comprei Duas peças de picanha Só que Não só isso Vem cá, tio Pra você ver uma coisa O que será, Joãozinho? Vem cá, tio Abre essa porta aqui Vai ficar desse lado aqui Pra você ver também O que vocês estão inventando Meu Deus Meu Deus O que vocês foram inventar, Joãozinho? Eu comprei, tia, pra você Uma TV 50 polegadas Smart 4K Meu Deus do céu Nem sonha uma dessa Ajuda aí a tirar Nem sonhava uma TV dessa, Joãozinho Não, você vai ver A da tia, daquele tamanhinho Essa tem Netflix Youtube Pra você poder Ela vai ter que pagar a Netflix, né? Isso que é foda 30 reais por mês aí Prime vídeo vai mais 20 Aí o YouTube prêmio Pronto é de mais 25 Replay 70 Hulu 80 A gente biou 55 Acabou Meio milhão Você vê meus vídeos Tem Tem tudo Tudo Oh, que Deus te abençoe, João Mas tudo em 4K, pelo menos A tia tem que dar um abraço Claro Obrigado Olha, João Que tudo que você tem Que Deus te dê tudo em dobro Amém Amém Olha o tamanho dessa TV, tio Meu Deus Eu nunca sonhava É maior do que o senhor Vamos abrir, né? Joãozinho Eu não quero abrir, mas não é aqui O Juan falou Deus é muito bom Deus é muito grande Na vida Muito bom A tia já está querendo Salvar Desabar Porque Olha, Joãozinho Tem coisas que a gente pensa Nunca eu vou ter Nunca eu vou ter Alguma coisa dessa Nunca Mas Deus Por que a música triste, mano? Essa música não está cooperando com o clima, não? Vamos lá aproveitar a TV nova Tia Essa TV é maravilhosa É muito boa Ela é bem rápida Eu fiz o teste lá Agora pergunta que não quer calar, tio Será que vai caber aqui? Meu Deus Eu acho que não cabe nem dentro da casa E aí, tio Qual que é a sensação de abrir uma TV Zona Olha o tamanho do controle A sensação é indescritível, né? Meu Deus, vocês compraram isso pra gente É uma acertaria, mano Uma carninha agora de churrasco, de verdade Tá, Joãozinho? Mais uma picanha aqui, ó Duas peças de picanha Meu Deus Que beijo Um queijinho no espeto Ai, que delícia Gente do céu Agora sim, hein? Ai, Joãozinho Deus abençoe A tia está A tia está muito feliz A tia nunca esperava Dá uma montada a TVzão E aí, bicho Vamos ver aqui Vamos botar aqui o meu canal pra ver Nossa senhora Nossa senhora Bicho, velho Deixa a tia mesmo, ó Olha Meu Deus Cara, é por aqui em algum lugar São torres brancos muito bem Mas eu lembro que toda vez que eu vinha buscar Dá pra botar a música também, ó Olha a qualidade, tio, da TV Gente, bicho Imagina assistir o jogo de futebol aqui Ó, Joãozinho A TV de vocês A tia A tia gosta de colocar Deus abençoe Joãozinho Olha Que Jesus te deu o dobro Amém De tudo, o triplo De tudo que você tem dado pra aqui Amém, amém Tanta benção Deus abençoe muito Amém Acabou? Tá, acabou Fui rápido Tá Ok, tipo Isso era o que a gente tinha que se finalizar Né Ah Eu acho que o que começa uma nova Uma nova Uma nova Arco é agora Então agora que vai ficar mais interessante Que foi O Gabriel Pegador de Fã Que eu acho que meninos aleatórios Aparecem na casa E ele vai começar a pegar as menininhas Tudo agora Pegador de Fã Mano Esse título Aí vão brigar depois por ir Ih, mano Vai ser doido Chegou aqui A galera não para vir de tirar foto com a gente Olha, eu fico muito feliz De verdade Que a gente tem fãs Em todos os lugares Até mesmo Em um lugar afastado da cidade Vocês tem uma ideia? Uma vez que eu fui pra Dubai Até em Dubai Eu fui reconhecido E não era brasileiro Vocês acreditam? Como? Vieram falando umas línguas muito estranhas comigo Eu comecei a falar inglês E a pessoa, tipo assim Me assistia Isso é muito doido Então muito obrigado pelo carinho Mas olha, eu vou ser bem sencente Fique, mano Não sei Mas como é que eu falo português E assisto o vídeo do cara Sem ler português? Sério, eu vim aqui pra casa da minha tia Pra gente descansar Então Olha, eu gosto muito de atender vocês Mas Eu só quero descansar um pouquinho Tá? Será que tem como? Gabriel também já cansou de tirar foto, né Gabe? É verdade, mano Não sei, é louco Galera, vem o tempo todo, mano Mano O Gabe vai pegar as duas São lá fora, mano Vai ver O jogador fala assim Vai lá atender a pau Vai lá, vai lá, Viguel Tá bom Pra botar com as duas assim no braço Com certeza, mano Mas A intenção de ter vindo pra cá É realmente pra dar um tempo da cidade Eu espero que vocês não me entendam mal, tá? Mas você pica, vai ser pica Mas olha Eu vou atender essa menina Porque ela tá ali na frente Faz um tempão já batendo E Poxa, ela tem um sonho de conhecer a gente Então o mínimo que eu posso fazer É dar um abraço nela Bom, pra quem não tá ligado O que tá acontecendo Basicamente Eu decidi vir passar um tempo Na minha cidade natal, tá ligado? Eu decidi É Curitiba aí, né? É Curitiba, né? É, sei lá Pegar um ar, tá ligado? A cidade grande é correria Então Eu vim aqui Na casa da minha tia Pra passar um tempo E lembrar das raízes de antigamente E deixa eu atender essa moça Oi Oi Tudo bem? Qual é o seu nome? Nicole Tudo bem, Nicole? Tudo Dá um abraço aqui pra mim Tudo bem? Prazer te conhecer Prazer E vai atacar a Nicole Vai ver, vai ver Ou será que você é Nicole, na real? Não, não tem problema Eu sou muito sua fã Ah, obrigado Quer tirar uma foto? Bora, bora Você vai aparecendo no meu canal Dá oi Nossa, foto de lado, mano Ela não deve ter Instagram É possível Ela é jovem Ela deveria saber Que eu não tiro uma foto assim Tá com vergonha? Bora Aí, foi Boa Top E é isso aí Prazer 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 O Gabriel tá aí Começou Começou Tá tomando um shot pelo Tum Que teve de fundo Tu viu, né? Falou Gabriel assim Bili no olho Aqui, ó Sorriu pra ganhar aqui, ó Temos um sorrisinho Mano, lá vai Gabriel Ele tá Ele tá ali dentro É Nossa, eu sou muito fã dele Achei muito gato Mano, foi rápido, hein? Não, se falasse Ah, eu sou muito fã Mas eu sou muito Ele é muito gato também Caraca, mano Nossa Passo assim? Porra Sério? Tá bom Vou chamar ele pra conversar com você, tá? Pode esperar ali fora Vai lá Aí, a sorrisinha Já tá tudo felizinho, né? Não queria ir pra casa da tia pobre Agora já até quer ficar aí Mais um meizinho, né? Uma semaninha aí Não, não João Caetano não tá nem tão ruim assim Dá pra ficar mais um tempinho aqui, João Caetano Ah, vai lá Não, dá pra Dá pra aguentar mais um pouquinho, João Caetano É verdade Vai lá, mano Oi Oi, Gabriel Tudo bem? Oi, tudo bom? Tô muito sua fã Eu te acho muito lindo Obrigado Ih, eu não sabia nem o que fazer Foi todo Teu meu foto? Claro, vai Foi desconcertado ali Eu te achei muito gato Caraca Sério? Sério? Você é muito lindo Você é muito gato Você é muito foda Sério? Também é bem bonita Obrigada Obrigada Legal Nossa Meu Deus Foi muito crinjola, mano Obrigado Ele mexendo o cabelo aqui, mano Esse cara olhando pra cá Mano, foda Tem uma câmera Tem dois adolescentes Tentando flertar um com o outro Com uma câmera na frente Muito linda Obrigado Sério Que legal, hein Bom É isso? Vou trocar uma ideia? É, se o Gabriel fica É todo lentola aí, não Então ela já vai pra Tá certo, mano O tempo não volta mais Passou, já era Tem que aproveitar tudo 100% do tempo É isso Mano, por que eu tô olhando? Você quer a provação do seu irmão, bro? Só fala com a menina Olha pra menina, mano Nossa, que raiva, cara Ela fala Por que você tá olhando pro seu irmão? Ela tá aqui Esquece a câmera, bro Como assim? Por onde? Aqui Ou no WhatsApp Passa tudo Mano, o cara não consegue olhar Pra menina, mano Que número pra ela? Ele tá com vergonha? Mano, não é possível, cara Ela já fez todo o processo, mano Ela já fez todo o processo Pode ser Ele tem medo, ele tem medo Obrigada Foi? Foi Então tá bom É... Bom te conhecer Vai ter coisa que fazer agora Mas a gente vai fazer alguma coisa depois Daí a gente vai... Tá agindo alguma coisa? Pode ser Tá bom Obrigada Tchau Obrigada Tchau Beijo Um prazer te conhecer Prazer te conhecer Tudo meu, viu? Obrigada pela foto Tchau, tchau Tchau É, mano É, mano Olha lá É o pai dela Certeza Certeza Cara, o pai dela É o pai dela Não, agora você vai lá resolver Mais uma pessoa? Pera aí Deixa eu ver quem é Mano, você monta medo Já dá até pra ver aqui O cabelo aqui A manga longa Tá aqui ela de novo? Oi Tudo bem? Qual é o seu nome? Isabel Tudo bem, Isabel? Mano, ela já tá Certeza Quer me dar um abraço? Você veio aqui pra tirar uma foto? Aham Que legal É o pai dela, mano Muito foda que o João Catano Não censurou o número aqui Com você Eu queria tirar uma foto com o Gabriel Ah, é? Eu sou muito fã dele também Ah, é? Ô, Gabe Vem cá Acabou de vir uma menina aí Você conhece a Nicole? O nome dela? Conheço Ela Eu conheço ela por aí É Ih, tu viu que ela ficou meio puta Ela tava com sorrisinha na cara Não, essa Nicole Ah, já vi ela aí Não, é Ah, coisa Você já viu Em algum momento Tá, vamos lá, hein Ah, ficou Ficou bem legal Toma Por nada Você quer tirar comigo também? Eu quero Então faz uma selfie aí Ele ofereceu, mano Senão ele ia nem tirar, mano Acho que era só Ah, pode ser Eu tô aqui mesmo Só porque ele falou A câmera? Eu não vi a câmera Quer tirar comigo também? Tira comigo também Por favor, tira comigo também Eu também sou famoso também Tira com... Tira, tira Tira, tira É E aí, foi Top Bom te conhecer Tem algum pedido a fazer? Alguma coisa? Um vídeo pra alguém? Não É? É que é a última que veio Pedir o número do Gabriel Acho que eu também É que... O joguetão tá jogando pro... Tá jogando pro Gabriel, né O joguetão tá fazendo a boa também Ele tá fazendo a boa Ele tá fazendo a boa Você viu, né Ela gosta de uma competição Falou assim Ah, o que teve eu ter que pedir o número Ah, então eu também quero Vamos ver X1 Tá bom, pode ser O sino De novo o sino de fundo Mano do céu O que que tá acontecendo aqui, véi? Mano, a menina tá do lado dele A menina tá do lado dele, cara Ele tá falando Então tá bom Olha, é bom te conhecer, tá? Obrigada Tchau, tchau Prazer, viu? Prazer Prazer, Isa Véli Isa, dora Olá Oi Tão batendo de novo Meu Deus Mano Não é possível, cara É a menina do bairro todo É, tio Eu acho que eu não vou poder dormir aqui hoje, não Senão eles não vão deixar você dormir também Eles vão ficar vindo o dia inteiro aqui Tá cheio aí na frente, João Mas muito moleque ali Sério? Sei lá, parece a turma do bairro Oxi E aí, rapaziada De boa? Cadê o bolinho? Quê? Cadê o bolinho? Pegou a turminha da bagunça Lá, mano Mano Olha a idade dos caras, mano Bolinha Como assim? Gabriel, aquele otário Caraca, bro Por quê? Ele playboy É Chegou agora E já está Chegando o cabelo Nossa, já Foto também, não é isso? Não Mas quer que eu ia lá Tá, calma Você quer o Gabriel pra quê? Chegou nosso quebrado Se achando já Você achou Mano, olha essa cena Olha esse segmento de 3 segundos Chegou nosso quebrado Se achando Tá Tum Que isso, galera Calma Vocês querem tirar foto também? Não é isso? O efeito O efeito de impacto, mano Tá, calma Você quer o Gabriel pra quê? Chegou nosso quebrado Se achando já Você achando Mano, isso é foda Você achando Por quê? Ele não fez nada, gente Já está pegando Todas as meninas aí Sem fedorento Ah, entendi Vocês estão com ciúme Das mina, é isso? É Ah É Caraca, eu pagou Entendi, ué Mas ele não tem culpa Das mina vir querem falar com ele, pô Mas beleza Eu vou chamar Mas olha É só pra conversar Não é pra gerar briga, não Não pode deixar Que esse mindingo vai ver Mindingo? Ê, calma Que? Vou falar com ele, pô Mas beleza Eu vou chamar Mindingo Mas olha É só pra conversar Não é pra gerar briga, não Não pode deixar Que esse mindingo vai ver Mindingo? Ê, calma Esse cara aí Pra mim vocês estão de graça, vem É, o João Gildão ficou puto Que chamou ele de pobre, mano Não me chama de mindingo Ô Gabe, chega aí Tem uns moleque na foto C Ah, não sei Eles estão pistola com você Aí você quer que eu vá lá? Estou incomodando Estou incomodando Por quê? Por que não? Ó, a rua vai de segurança Vou lá contigo, vou lá contigo Bora lá É, você fala É, meu segurança É, é Tá, bora Pode ser, você vê na sua foto Não tem culpa Das meninas acharem bonito Chama Fala assim Tamanho do armário Que vai estar junto com você Fica tranquilo Vambora Bora O Gabe tá com medo Pô, mano Mas tem sete meninos lá Pra bater nele, porra Eu entendo que ele não quer ir, mano Se fosse um, pô Beleza Mas porra, sete Relaxa, rapaz Dúvida que eles vão fazer Fireplug ali Mas ele só falou Que quer conversar Mas aí com segurança Seria de boa, né Tá nervoso, Gabriel? Não, tá, aberto E aí? Fala aí, rapaziada E aí? Vamos? Playboy Ele falando rindo, mano O cara falando rindo, mano Playboy Por quê? Chegou agora Já tá querendo pegar as meninas já? Mas eu não fiz nada, velho As meninas que vêm pra cima de mim Essa é o mendigo Não fiz nada, rapaziada Não dei em cima de ninguém, velho Pode perguntar pro João Quem aqui que gosta da Nicole? Eita lá Já apontou os dedos Ah, você gosta da Nicole? Ué, ninguém gosta então, mano Ih Então você gosta da Isadora? É ele que gosta Mano, o mini tem cinco anos de idade Que ela joga mais ainda, porra Rapaziada, é o seguinte, ó Vocês mandam no bagulho A gente aqui é visitante, entendeu? Aqui é a vila, né? Qual que é o nome dessa vila? Não pode sair nem do Roblox ainda, mano Relaxa Vila do Bará Então assim, a gente tá só visitando nossos tios Não quer problema com ninguém A gente não vai falar com nenhuma mina Elas que vieram tirar foto com a gente, entendeu? E desculpa aí se a gente já causou algum problema Mas já já a gente vai embora, fechou? Eu vou deixar, mas tem que falar pra esse cara Para de se playboy, esse fiddorento Para de se achar muito Então para Caraca, mano Ou ele playboy é mendigo Então o cara chama ele dos dois De se achar muito O que ele tá peidando, cara? Relaxa Beleza? Fechou? É nóis Tamo junto Falou Tá vendo? É só saber conversar Agora que eu vou pegar essas minhas Que isso, Gabriel? Calma O cara chegou de fedor, hein? É, um grupinho do Bad Wars ali, mano Queria pegar O grupinho do Bad Wars foi foda O grupinho do Bad Wars queria dar um soco Dar uma porrada no Gabe O maluco daquele tamanho falou que ia chamar para as ideias Que ideia, velho? Você pode brincar de lego Você tá na quebrada, filho Ah, dá licença, filho Aqui é RJ Olha aí, ó Opa Esse cara tá maluco Mas olha, Gabriel, relaxa Tá de boa Eu só queria, nossa, mano Não, eu tô suave, mano Você tá querendo dar risada, só É, então Tia, esses moleques da vila aí são... Eles estão brigando com o Gabriel Vieram? Aham Ué, por quê? Por quê? As meninas bonitas vieram tirar foto com ele Ai, ficaram com ciúme, irmã Ai, meu Deus, Joãozinho Mas é criança, né? A gente não fica chateado Não, não Se eu quiser isso, eu vou me complicar em Londrina, né? Não, mas... Mas você tá ainda com a Lavínia? Ih, não recebe... Mano, pois é, ele tava namorando, cara Mas peraí, vocês não tão namorando, né? Não... Ué? Assiste o próximo vídeo Tchau Osh! O Gabe quer todas, Gabe? Você tem que escolher uma, cara O cara já... O Gabe já tá com... Ah, mano, nada a ver aí Aí, tá aí, trollou Aí tá esquisito, mano E acaba assim... Não, tem mais, tem mais, tem mais Pô, mas o Gabe tava com a Lavínia, né? Não sei se tá ficando... Que ficando sério é foda Pô, você namora ou você tá ficando com a pessoa? As meninas da vila brigaram por causa do Gabriel Mano, vambora, cara Ahn... Bozinha é foda de fundo Pode entrar! Oi, tudo bem? Ai... Entendi Ixi, mano Gente do céu, não é possível Já sabe que a canicola tá aqui Ai, ai... Como que ela fica pegando, mas ficando... Mentira! Que eu pego! É da louca! Você já pegou ela? Nossa, se você é bom... Um shot antes de começar Peraí que esse aqui vai ser bom Mas eu não chamei Peraí, você não chamou a outra? Como é que ela ficou sabendo? Eu não sei Mano, vai dar atenção pra elas Ô, João, você tem que lembrar também aqui Que é bairro pequeno, né, véi? Todo mundo sabe de tudo Acho que eu não quero mais ninguém, não Sua vida Oxe, queria antes, então... Mano, tu não tava com a Lavínia, moleque? Você não tapa, mano Eu vou criar uma encrenca Alguém vai querer matar aqui Mas e aí? Você vai expulsar as duas? Mano, eu já tô... Ó, eu criei encrenca com as duas Porque as duas eu achei que eu já criei Eu criei encrenca... Peraí, mas elas já tão aqui? Mano, foi muito rápido, não foi? Não foi meio rápido isso aqui? Os molequinhos lá... Então, não pulou algo? Então, exatamente, mano Foi tão rápido assim? Realmente, foi... Foi meio rápido isso aqui mesmo, cara Pode entrar! Oi, tudo bem? Ai... Tá... Que eu pego! Tá... Agora eu vou continuar Porque são pra elas Ô, João, você tem que lembrar também aqui Que é um bairro pequeno, né, velho? Todo mundo sabe de tudo! Meu Deus... Eu acho que eu não quero mais ninguém, não Suave, velho E agora você não tapa, mano? Eu vou criar uma encrenca Alguém vai querer matar aqui Mas e aí? Você vai expulsar as duas? Mano, eu já tô... Olha, eu criei uma encrenca com as duas Porque as duas eu achei que eu já criei Eu criei uma encrenca com os molequinhos lá fora, tá ligado? Já é minha terceira encrenca, já Eu acho que a gente tem que voltar pra cara Ah, vai começar agora Ok, ok, vai começar agora Beleza, beleza, beleza É... Vem aqui pra gente conhecer melhor e tal E... Chamou... Mano, o Gabe chamou Chamou Tá bom, tchau Ai, Gabriel, apelão! João, para de gravar isso, velho Se ela... Ei... Eu tô ferrado, mano Ela não vai ver Relaxa, a gente tá longe Ah, ela não vai ver A gente tá longe Mas você não tá namorando com ela, tá? E outra? Você só vai conhecer a menina Tá, agora a dúvida é que não quer calar Mano, não vai ver, mano Tá sendo gravado O Gabe tá com medo da Lavinia ver Mano, não tá gravado no YouTube, porra Você chamou a Nicole ou a Isadora? Ué, vê no telefone É verdade Hum... Amei, cara Cadê? Encolhe Encolhe? Mano, eu tô suave, mano Real, eu tô suave Mano, ninguém manda ser lindo, né? Não... Eu não sabia nem quem ele chamou, então, mano O cara fez o olho do Nite Lindo e estiloso Coisa linda dessa É Ô, mas deixa eu falar uma coisa Esse moleque tá muito jogador caro, né, mano? Tá podendo escolher Tá nem aí pra nada, né, velho? Pede permissão pra ti Pra ter um encontro aqui na ca... Ó o gol aqui Não tem Oi, tia Oi Eu chamei uma amiguinha minha pra vir aqui, tá? Uma amiguinha Vou chamei uma amiguinha pra gente brincar, tia Tem problema? Não, não tem não, Gabriel Pode chamar Não tem problema não Tá bom, obrigado Fica de boa Acho que ela já chegou, tá? Nicole? Lá vem, mano Ué, Gabriel, você não falou que eu tinha chego? Cadê Nicole? Ah, oi Oi Tudo bem? Oi, tudo bem? Pode entrar... Ela tá exatamente igual... Ela tá com a mesma roupa? Mano, foi... Isso deve ter sido meia hora atrás Tá É possível que ela não mudou de novo E aí, você mora aqui perto? Aham É? Ela tá exatamente igual Acabou de te ligar, né? Ela nem foi embora Ela tá... Não, não tomou banho Não tomou banho Não tomou banho Certeza absoluta Tá de dia ainda Tá a mesma hora, mano A mesma hora Ali na sala Pode entrar Fica à vontade É... Bom, você conhece a gente Então você sabe que eu gravo tudo, né? Espero que você não se sinta meio... Mal por... Oi Oi Mano, ele olhando fixadamente pro irmão Enquanto abraça a menina, né? Cara, uns não vão sair Não, é foda Tipo assim, ok Eles dois vão sair aqui Pra dar mais espaço, né? Pro game, pra Nicole Mas ele... O João quer ficar com uma câmera ainda Então, tipo assim Porra Se eu for ficar com uma pessoa, assim Eu prefiro que fiquem pessoas Do que alguém gravando Filhando, filmando Pra um vídeo do YouTube, mano É, cara Dá a mão aqui É Bom, eu vou ficar aqui só Mas finja que eu não tô, tá? Mano, não é... Não é assim que funciona, Juca, tá? Não é assim que funciona Tô assistindo TV Dá o controle aqui Tô assistindo TV Só que tem uma câmera Que ela se dá com a sua cara Você mora aqui perto, né? Já? Faz Bastante? Uhum A minha avó também mora aqui perto Ela mora onde você mora? Ah, ela mora ali Não, porque você pode? Ah, tá Ah, de pertinho Uhum Mano, olha essa parada, cara Olha a cara desse moleque Ah, tá Ah, de pertinho Olha ele, o Leonor Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ela tá gostando de mim? Ela tá olhando pra mim ou não? Ai... Entendi Você gosta de Curitiba? Gosto Você gosta do clima de Curitiba? Mais ou menos Porque de vez em quando tá frio, calor É, Curitiba não sei o que Mas acho que sempre tá mais frio É, inclusive nos meus aniversários Soutro Aniversário chove É, é sempre assim Curitiba chove muito Aham E vai ficar... Mano Tá só olhando, Juca? Que é? Eu não tô olhando não Tô assistindo TV aqui É, tô tentando que não tá nem passando nada É É foda também, né? Pô, o João não ajuda, mano Tá apontando nada Ele tá no menu da Netflix Mas eu vou... Vou pegar o controle aqui Não, acho que faz Vou tirar foto O que é? Gente do céu Não é possível Não vamos... Ô, Paulinho Fala pra galera Esperar pelo menos um segundo lá Que eu já vou tirar foto com eles Tá Tá, não Eu vou atender mais um fã E depois... Por hoje chega Tá bom Galera, espero que vocês não me achem Desumilde nem nada Mas é que eu já tirei Umas... Cem fotos hoje Só o... Cem fotos Mano Não deve ter nem cem crianças morando nessa vila aqui, cara Pelo amor de Deus Hoje ainda é duas horas da tarde Não, 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 não É possível Não, pelo amor de Deus Aí foi fica, Juca Olá, tudo? Oi Caralho, grito Ih Sim Qual o problema? O que ela tá fazendo aqui? Mano, essa menina chegou a... Essa menina não ia nem pegar o número do Gabe Foi o João Catano que falou Pô, aquela menina pegou o número sequer também Ah, não sei O Gabriel chamou ela pra conversar Caralho, vai ter briga Por que ele chamou ele e não me chamou? Aí, eu não sei É que vou ser só amanhã, pô Hoje é dia da Nicole Amanhã é dia da Isabela Não faço ideia Você tá... Cara, licença, oi? Fui entrando aí a casa, porra O que tá acontecendo aqui? Eita O que é isso? O que é isso? Peraí Como assim? Vocês têm briga, gente? Desculpa, vocês são irmãs? Não Ela é uma falsa É de novo isso, Nicole? De novo o que, guria? Não, peraí, gente É, levantou, mano Vai ter... Vai ter treta De novo? De novo o quê? De novo o quê? É de novo que ela fica pegando Mas ficando... Mentira Fica pegando os ficantes Nossa E porra, vacilo dela também, né? Porra, vacilo, mano Vacilo Que eu pego É da noca? Você já pegou ela? Não Ainda não, ainda não, né, Gabe? Eu tô ligado Você acabou de falar que ele é teu pegante? Mas ia ser E ela tá aqui De novo Ia ser Ia ser Ia ser foda Se não tem lugar Não venha Falsa Falsa É você, guria Falsa É você Gente, calma Sem briga Sem briga aqui dentro da casa da minha tia Tá? Vamos respeitar esse ambiente de família Tia Ah, mano Eu queria que brigasse Continua brigando lá fora, então Vai A voz é foda Olha aqui, tia Pelo amor de Deus, é Não deixa Não, não vou deixar não É porque Gabriel, explica por que você chamou a Nicole e não ela Eu chamei pra conversar, só É, depois você chama ela, não ia, Gabe? As duas Exatamente Porra Mano É isso aí, Gabe Tem que experimentar pra ver que você gosta, mano É, na amizade, não é, Gabe? Na amizade Pois agora tu vai ter que escolher uma das duas Caraca O João Caetano colocando a linha na fogueira que não tava nem acesa, mano O cara quer que aconteça alguma coisa Conteúdo 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 Ele falou, mano, ele falou Ele falou Ele sabia que a frase era de arrombado A frase de filho da puta Pode escolher a duas Ele deu até um sorrisinho falando, mano Pois agora tu vai ter que escolher uma das duas Nem precisava fazer isso, cara Nem precisava Não, mas peraí Ele falou com Ele falou por 10 minutos com a Nicole E com a Isabela Nem trocou a palavra É foda Como é que vai escolher uma das duas, mano? Não é assim que funciona Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Pelo título do meu vídeo, velho Não vou, não vou, não vou Pelo título do meu vídeo Gente, olha Vamos fazer o seguinte, então O que você acha das duas ficarem? Ih, vamos pegar a porra? Tá bom Ih, é isso E o Gabe fica sozinho Senta aí Tô brincando Acho que ficar aqui no sofá Tô brincando Vai, Gabe Senta aí Vamos deixar eles a sós Agora eu vou deixar vocês conversarem, tá, gente? Ó, se brigar, hein? Vai, filé de castigo De castigo Mano, o jogo que tá no pai das três, porra Meu irmão, o que tá acontecendo aqui, Gabriel? César, velho, como é que você chama duas meninas pro mesmo encontro, velho? Mas eu não sei Peraí, você não chamou a outra? Como é que ela ficou sabendo? Eu não sei Mano, vai dar atenção pra elas Ô, João, você tem que lembrar também aqui que é baio pequeno, né, velho? Todo mundo sabe de tudo Eu acho que eu não quero mais ninguém, né, mano Tô suave, velho Você não tapa mais É, assim que foi o delíceo do vídeo, agora não entendi Vou criar uma encrenca, alguém vai querer me matar Mas e aí, você vai expulsar as duas? Mano, eu já tô... Ó, eu criei uma encrenca com as duas Porque as duas estão achando que eu chamei elas Eu criei uma encrenca com os molequinhos lá fora, tá ligado? E aí é minha terceira encrenca, já Eu acho que eles tem voo pra casa Meu Deus Mano, ele é muito cedo pra gente ir embora, velho Não, mas o que você queria falar pra ele? Pra ele escolher uma menina? É, é Você é idiota? Mas é que eu tenho... Aí sim que me matam Meu Deus do céu, agora ferrou, mano Eu tô com medo da gente ser linchados, ele fora Eu te falei uma coisa, hein, João Aquela Isabela ali, ela quer brigar pelos direitos dela, hein, mano Isadora É Isabelle o nome dela Isabella? É Isabelle ou Isadora? É Isabelle Deixa eu perguntar É Isadora ou Isabelle? Isabelle Droga Viado, eu chamava de Isadora o tempo todo Bom, agora eu não sei o que fazer, mano, sério mesmo Escolha uma Não vou fazer isso, mano Não vou escolher nenhuma No próximo, vou dar jogo É isso aí, porque você tá com a Lavine, hein, Gabe Tu tá com a menina que tá lá no Londrina, mano Não é só porque você foi pro interior que... Ah, mano, eu vou contar Se ela não souber, eu vou no Instagram dela, eu vou contar agora, mano Você vai ter que escolher uma nova vez Vai sim, não vou Vai, não vou Sim, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo Eu não trai o Gabe Trai? Eu não lembro Nossa, é... Putz, mas eu não sei o que aconteceu depois, né Eu vou falar pra isso aqui direto, mano Porque isso aqui não vai ter nada das coisas aqui Eu quero ver agora a Lorda das Meninas aqui Os moleques da vila agora querem bater no Gabriel O outro vai ser só filler Confia Elas tão esperando ali, mano Tá na hora de você decidir É porque, tipo assim Eu, na real, já decidi, tá ligado? Eita Então fala Só que... Eu não... Sei lá, eu tenho medo de, sei lá, machucar Bom, gente Deixa eu iniciar meu vídeo Não, mas aí... Porra, ele escolheu, mano Em medo de machucar Vai machucar se tu fingiu um negócio que você não sente pela pessoa, mano Só fala que você não quer logo Que, pô, vai ser ruim no começo Mas depois vai passar, mano E é isso? Mano Vai ficar enrolando a menina que você não quer? Aí é foda, hein, Gabe Pelo amor de Deus Hoje aqui eu tô feliz demais Que eu tô conseguindo gravar um monte de coisa Fala, galera Beleza? João Caetano aqui Aí é foda, hein, Gabe Gente, pra quem não tá entendendo nada A gente tá aqui agora na casa da minha tia A minha tia é uma mulher incrível A gente foi passar um tempo aqui na casa dela Com alguns objetivos Alguns intuitos de viver uma vida mais tranquila Fugir um pouco da cidade E ensinar alguns valores pro Gabriel Que eu acho que ele já deu pra entender, né, Gabe? Precisava mostrar pro Gabe Que dá sim pra viver com pouco E viver muito feliz Precisava mostrar pro Gabe Que dá sim pra viver com pouco E viver muito feliz Precisava mostrar pro Gabe Que eu aprendi Que eu tenho mel, pai Eu adoro botar os emojis Eu tenho que botar os emojis É mais fácil que eu Deixa eu te falar uma coisa, velho O bagulho é muito louco aqui Por quê? Porque eu saio daqui com uma namorada, velho Eu vou começar a vir aqui mais vezes Pra ver se algum milagre cai do céu E a cara, conta esse bagulho desse comigo Tem que ser um milagre Realmente Ah, mano Mas bom, gente A parada é o seguinte Do nada começou a vir muitos fãs aqui Pra tirar foto com a gente Eu amo esse carinho Só que ao mesmo tempo que veio os fãs Veio algumas meninas pra ver o Gabriel E elas tão aqui dentro E o Gabriel precisa decidir uma das duas Quem ainda vai querer Mano, acho que tá muito ruxado Ô, João Caetano Tá muito ruxado essa Lauren, mano Tá muito ruxado, mano Que isso? Mas tem que decidir agora? Por que decidir agora? Não pode... Tá muito ruxado, mano Deve ser, tipo Deve ser horário pra ter que ir embora Não sei Mas tá porra Pera, vamos passar mais uma semana aqui Então... Pera, vamos passar mais uma semana? O Gabriel precisa decidir uma das duas Mano, então ela tá fazendo muito mais conteúdo Por que que eu ruxo isso aí? Quem ainda vai querer? A gente vai passar mais uma semana aqui Então... E agora? Mas qual o jeito mais certo De decidir isso? Vai ter que escolher É basicamente isso Olha, meninas Voltei Tem que ser amiga Deus não gosta Tem que ser amiga Deus não gosta de briga Briga, tá bom? Olha, eu adivinhei Não briguem, tá? Você que começou Não, foi você Ah! Isabelle Tu que começou, Isabelle? Por que você tava pregando pra ela, Tia? Tava conselhando ela, Joãozinho Ah, tá Você tava... Conselhando um conselhinho pra ela Com a minha Bíblia aqui na mão Tá bom Só que o senhor é pra elas não brigarem Que Deus não gosta de briga Verdade Que Deus gosta de paz e tranquilidade É isso aí Tá bom? Então tá bom Bom, meninas Eu tava conversando com o Gabriel Ele realmente falou que as duas são muito lindas E eu tenho que concordar Mas ele não dá pra ficar com as duas, né? A não ser que vocês gostem dessa parada de dividir Não? Não? Então realmente ele vai ter que escolher alguém, tá? Tá bom? E como que isso vai acontecer? O que ele vai fazer? Então... Mano... Então... Ele vai... Por que que não pode ser natural? Tem que fazer um jogo, um desafio? Ele vai ter que escolher Não tem muito segredo Ele vai ter que olhar pro rosto de uma das duas e... Não sei Porra, só pela aparência então, mano? E o... Tem que ver quem ele prefere Acho que não tem muito segredo É assim que funciona, mano Então chama ele Então tá bom Então eu chamo ele lá, tá? Gabe Agora Vai, cara Vai, cara Vai, mano Cês tão nem lembra, velho Vai fazer isso, fazer isso, não E aí vai ficar uma semana aí, cara Só... Ele vai embora Vai nunca mais ver menino depois, mano Vou, por favor Quem que tá achando que ele vai escolher, ô gente? Oi Oi, tio Vai Quem que tá achando que eu vou escolher? Vou escolher a Nicole ou vou escolher a Isabelle? Oi Vai, Gabe Mano, eu não sei escolher, velho Meu Deus do céu, editor Senta lá Mano, eu não sei escolher, João Não sei, mãe Você vai escolher a Nicole? É, tem mais... É porque, tipo assim, a Nicole foi ele que chamou, né? Eles conversaram um pouquinho e tal A Isabelle só chegou do nada, assim Do nada, mano No meio já chegou brigando, porra E aí Nicole, pô, ele que escolheu, né? Ahn... E aí, como é que você quer fazer? Eu tenho uma ideia Como? Não é possível, cara Não é possível O cara vai tirar um D20 Que isso? Pai, uma moeda O cara vai, mano, fazer no... No Joaquim Po Tem dois lá? Meu Deus, mano, não é assim que funciona, não Cara, o Coroa Cadê o sentimento da menina ali? O que vocês acham disso, meninas? Pode ser Pode ser? É sério? Não é melhor, tipo, se você olhar qual você acha mais bonita Qual você acha mais, sei lá Conversa um pouco com ela, tipo Uma conversa com ela também Não, eu não conversou com a Isabelle Não falou com a Isabelle, não O que é que ajuda, Paulinho? Deixa eu ajudar Não, eu vou ajudar, tá? Licença, meninas Posso sentar aqui? Vamos lá Que tipo de música você gosta? Ah, eu gosto de pop Gosto de... Sertanejo Pop, sertanejo Funk Você? Eu gosto de funk e sertanejo Funk, sertanejo Não, funk vai, mas sertanejo é foda Funk, beleza Aí sertanejo... Aí tu sai com ela no carro assim Pra viajar e tal Aí tá lá dirigindo Ah, eu posso colocar uma música Você fala, pode, pode Mede um sertanejão assim Nossa Vai dar não Tanejo, ok E o Gabriel gosta de? Funk e... Funk e trap Trap Ninguém falou trap Então zero pra vocês duas O que você gosta de comer? Geralmente eu gosto de comer bastante pizza Pizza é foda E hambúrguer E também, lógico Salada, né? Pizza, hambúrguer Salada, sisa vai, vai, mano Salada, sisa vai De entrada, antes da pizza Antes de ambacetar a pizza Salada Ah, eu gosto de comer bastante doce É sushi Né, doce eu não sou muito tipo Sushi é foda Doce eu não sou muito enxergado, mano Coisas assim Hummm Ainda tem um ponto pra ela Ponto pra Nicole O Gabriel odeia sushi Hummm Aí é foda Eu não gosto muito de doce É Você gosta de sushi, irmão? Não Também não gosto Faz logo o Karakorô, hein, mano É isso Você vai ter que ser Karakorô, gente Na moda antiga Não pode ser assim, mano Porque é muita questão de sorte Ah, mas Tem que conhecer Ué, mano Tu que Você que deu a ideia De que era Karakorô, bro Ah, a última pergunta, então Faz uma aí Vai logo Para Então você fica com Karakorô Fazer o quê? Bom, gente É na sorte Então vai Chamou Jogou Cara Viu, cara Viu? Mano, mas ele viu Mas ele olhou a moeda Não olhou Mas ele viu a moeda, cara Outra por aqui Oxi Oxi Ele viu, mudou, mano Isso é muito óbvio, mano Olha lá Não, não, não Peraí, peraí Ó A moeda caiu Ele olhou Ele fez assim Jogou Mudou Ah, pelo amor de Deus Cara Trapaceou Trapaceou, mano Ele sempre quis a Sempre quis a Nicole Desde o início, mano Desde o início Ele queria a Nicole Desde o início Nossa, mano Ficou enrolando a Isabelle Viu, cara Viu? Viu? Tipo assim, viu Tipo Foi sorte, porra Olha, desculpa Isadora Isabelle Cara, mas ninguém sabe Mano, esse menino Tá fazendo o quê, cara? Cara, ninguém sabe o nome dela Ela foi registrada Por causa de uma moeda Vai embora Você não merece ficar aqui, não Tem gente que Não tá ninguém se traçando bem aí, mano Ninguém oferece um copo d'água Sushi pra você Tudo bem pra você? Eu não acredito Isso é o quê? Tudo bem pra você? Eu não acredito Não posso fazer mais De novo, né, Nicole? De novo? De novo? Nicole, você rouba todos os boys dela, é isso? Não Tudo Todos? Meu Deus Tipo quantos? Uns Três já Uns Três Três Meu Deus, Nicole Desculpa, gente Eu não quero me meter aí Bom, foi na sorte Você viu, né? Sorte é foda Tá gravado, né? A gente viu o milho Acompanha lá Fecha a porta ali Por mim, por favor Você vai querer me matar, velho Bom Agora se pegue Vambora Eu vou ser sincero O Gabriel queria ter te escolhido Desde o começo Sério? Aham Ele te achou mais bonita É... Tadinho da menina Vendo o vídeo depois Tadinho, mano Ela assume que a menina Rouba todos os boys Depois ela fala Não, é porque ele Achou você mais bonito mesmo A gente só enrolou ela à toa Só pelo conteúdo A gente fez view com ela E ela nunca foi escolhida Ela nunca foi escolhida De jeito nenhum Mas Agora é É o destino É o destino Tá vendo, Gabe? Destino é foda Por quê? Eu acho que ela é barraqueira Ela é barraqueira? Ela é Oi Por quê? Mano Aquela menina vai fazer alguma coisa Por quê? Eu tô vendo Eu fui fechar o portão Vi uma fofoca aí Que Ela tá criando alguma confusão aí fora Pra pegar o Gabe lá fora, velho Não, pera aí Eu vou junto Eita, mano E aí? Rápido Mostra muito rápido E aí, rapaziada? Pera, abre o nome não, pô Pera aí Meu Deus Mano, chegou a turminha da bagunça, cara Como é que é a turma do Bad Wars? Chegou a turminha do Bad Wars, mano Errou O que foi? E aí, beleza? É, mano A menina veio aguentar pra nós É Porque esse cara Ele disse que não tava andando em cima E agora já tá assim Tá assim, mano É É, então É que a Nicole veio aí E estão conversando os dois Tem algum problema? Tem 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 Muito problema Ela disse que não ia estar em cima E já tá assim Tá, então o que vocês querem que a gente faça? Vai entrar Vai entrar Vai entrar Pra cobrar esse cara aí Você tá maluco? Não, pô Nem é assim, não, velho Como assim? Vocês vão entrar pra cobrar o cara, velho? Pra cobrar o cara vai ter que passar pelo tamanho desse cara Esse cara aqui, velho Ixi Não rola, né? É Tá, ó A gente não quer confusão O que vocês querem? Com esse menininho aqui Com o braço encruzado, mano Os caras ganham cabeça de anime, tá ligado? Nada a ver, mano Tá, só conversar de boa? Só conversar É, de boa Então tá Civilizado Porque essa aqui é a casa da minha tia, tá bom? Meu Deus Não, não é possível O que que vai entrar? Não é fácil a galera sair da casa, mano A tia vai ficar puta, cara Sai todo mundo da casa e pronto Pesado Sem confusão, hein? Sem confusão, por favor Mano Ai, meu Deus Quanta pessoa E aí, Gabriel Tirando já, né? O que que eu fiz, velho? Ah, o que que eu fiz Viste que não tava dando em cima da vizinha e já tá assim, cara? Ué, tá conversando com ela, só Perfeito velho É, é, só uma conversa Qual que a intenção de vocês de estar vindo aqui? Ah, mano O cara fica Pô, chega agora e já tá assim Chegou agora e já tá se achando Tá apertando em cima Display Mano O cara Põe Não dá não, mano Tem que ir embora É Quê? Até hoje à noite Pra você meter o pé daqui Caraca, se não o quê? Mano Se não o quê? Da nossa quebrada É sério Da nossa quebrada Mano Esse cara deve ficar com a GTRP, certeza Sério? Sério Sério É pra gente ir embora, gente Sério É Se não o quê? I Nem queremos falar Nem querendo falar Depois eu vejo Eu não pensei nisso Mas vai arrolar alguma coisa Talvez a gente jogue um ovo no vidro da sua casa É Vai pegar cocô de galinha e tacar no seu quintal Tem que ir pro teu lado, Carci Calma Tem que ir pro teu lado Até hoje à noite Até hoje à noite Mas tu vai ter uma surpresa É Tá bom Olha, eu não quero problema com vocês, tá? A gente vai embora hoje Ok Tá bom? Vou deixar Fechou? Fechou Bora lá, meu parceiro Bora lá Viada, eu tô com medo de ficar tudo em carro, mano Eu me garanto com três Caraca, com três, mano? Porra, é isso? Passa nem moscas Três eu levo Ô, Nicole, mas então quer dizer que você, tipo, a... Esse moleque tá apaixonado por você, né? Na vida, né? João Nossa menina, mano Três eu levo Três você leva? Mano, acho que o Johnson tá falando... O Gabe só tá falando isso pra... Porque tá do lado da menina aqui Ah, mano Quando eles chegaram ali no... Na primeira vez que eles chegaram ali, o Gabe não queria nem sair pra falar com eles Agora tá falando, três eu consigo bater, eu consigo derrubar os três ali Pra impressionar, pra impressionar, mano Isabela tá do lado dele Isabela não, Nicole Tem uma rua que é parrudão Tem o Paulinho e tem você, mano Não, tudo bem, Gabe, mas a gente chegou aqui agora Eu não quero por loucos esses moleque Tem maquina que a gente fez, velho É louco, filho, ó, de quê? Que as crianças vão o quê? Vão acelerar nós? É, filho? Tá louco? Nós saímos lá de Londrina pra vir pra cá e isso é amenazado o quê? Vai acelerar quem? Toma, Gabe, um martelo aqui pra vocês... É isso aí, mano É isso aí, mano O martelo é fã Vai tá lá cabendo aqui menos no chão Eu preciso ir embora se não quiser Tá, só se a gente dormir na sua... Mano... É isso aí O Scott Piggy, mano Se você quiser namorar a menina Vai ter que derrotar os sete namorados dela aí, cara Que vão aparecer hoje à noite Ela protegeu nós agora Você viu, né? Na fala dela que ela vai proteger nós Tá do nosso lado Olha, eu sei que é triste pra você Mas a gente vai ter que... Quem sabe a gente consegue conquistar a amizade deles De algum jeito, eu não sei Duvido Como que eu vou conquistar a amizade desses moleque, mano? Os moleque tá com inveja de mim Isso sim, person Sim, sim Tá, você despede dela então Que a gente vai ir Certeza, absoluta É É melhor Eu tô com medo do próximo Serinho de fim, serinho de tchau Então tá Hum, não teve, não teve Não teve isso ali É isso, então É isso Vamo te conhecer agora Tchau, João Tchau Não, tinha que estar sendo entre os dois, cara Porra Vai ter? Acho que não vai ter, não Vai ter, foi quase, foi quase, mano Aí quando ela abraçou eu falei Pô, não vai ter Como será que quando terminar um abraço vai ter? Não teve Nem o segredo, Gabe Vai lá, cara 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 Ah, e os moleque vai me bater junto Eu não deixo Olha aí, ó Foda Eles não são loucos Olha, Gabe Ela tá te protegendo Eu vou ser sincero Eu gosto mais dela do que da Lavinia Cara, ó Ela é cria, mano Mano, pô Falou a Lavinia na frente da Nicole Pô, é foda Eu vou ser sincero Eu gosto mais dela do que da Lavinia Cara, ó Ela é cria, mano Vai lá, vai lá, vai lá Esse cara, mano, pô Vai lá, vai lá, vai lá Tá, vamos lá então Você vai com nós, né, amigo Vamos lá, vamos lá Meu Deus, isso é só pra o cremeiro Ih, peguei na mão Que isso Tchau, João Tchau, Gabe Falou Cuida bem dele, ô Juan Falou 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 Viado Que isso, mano Tá rápido, mano Tá louco, a menina Cheia de atitude, velho Mano, a menina foi... É, foi... Mano, ela foi... Não, vou bater ela Porque eu não vou deixar, não, mano Pegou na mão já, vem, vem aqui Vem aqui, o meu namorado pediu 100 picles de hambúrguer 100 picles E ela foi cobrar Rapaziada, comenta aqui embaixo Se vocês preferem a Nicole Ou a Lavínia Se vocês gostarem muito, eu vou voltar muito mais vezes pra cá Pra gente gravar vídeo juntos Eu achei incrível essa menina Mas bom, gente, hoje realmente Eu não vou dormir na casa da minha tia Eu tava dormindo aqui já faz alguns dias Mas hoje em específico eu acho que é melhor ficar num hotel Porque eu tô com medo de eles realmente ficarem aqui o dia inteiro A noite inteira, brigando e fazendo barulho e tal Então pra não acomodar minha tia eu vou ir pra um hotel hoje E aí quem sabe amanhã a gente volta Ah, acabou Pera, mas tem mais? Acho que não tem mais, tem? Não teve continuação não, gente, que pena Ah, mano, quem sabe um dia ela volta Quem sabe um dia ela volta É, é isso, acabou Foi boa, foi boa, foi boa, sério